Hoje a aventura vai ser muito incrível pessoal, já vou precisando do like de vocês aí e comenta aí embaixo Hashtag trem, duvido vocês comentarem hashtag trem aí embaixo E mais uma coisa, nós vamos tentar sobreviver ao incrível Thomas do Trem.exe Que é o trem do mal, que tem gás e nossa sangue, ele é muito mal, ele é muito malvado E solta míssel e voa e faz de tudo que um trem não faz galera O trem fica no trilho, ele anda de boa, mas esse trem ele é encapetado, esse trem ele faz vários tipos de coisa diferente Mas olha só, olha esse carro que eu consegui comprar com o dinheiro que eu juntei, vendendo rifa Uma BMW laranja, que é a cor do canal, eu achei essa BMW muito incrível, vou mostrar pra vocês dentro dela como é que é Olha galera, que incrível esse carro mano, eu achei uma BMW muito linda, M5, perfeito Então agora bora lá na praia, quer dizer, lá no trilho, né, pra ver se a gente consegue Sai! Ah! Meu Deus Gente, a minha BMW já foi pro Beleléu e eu atropelei uma moça que parece muito Arlequina Ah, ah, oi, 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 desculpa Vou te falar, hein Ah! Não, tia, não tia, não me machuca não, tia Que é Arlequina Ah! Eu vou te bater então também Ah! O que você tava fazendo no meio da rua? Toma! Toma, não, menino Toma! Ai! Não! A Arlequina tá querendo me bater Vila, 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 vila Volta aqui, vila Ah! Morri Vem de baixo Meu Deus, tem ela Volta aqui, Arlequina, eu tenho uma arma Toma Ha, ha, ha Por essa você não esperava, Arlequina Não, ela vai roubar meu carro Ah! Ai, 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 droga É uma lição pra você aprender, tá? Agora eu parei, para Tá bom, parei Ih! Olha, quase que seu capanga me atrapalhou Eu vi, eu vi Tá bom, Arlequina, o que você tava fazendo ali no meio da rua? Ah, meu, eu tava ali Olhando os passarinhos, que eu faço Ah, tá bom, cadê o Coringa? O Coringa? É Tá fazendo coisas que você não faz Ih, rapaz Adivinha o que que é? Esse Coringa é meio estranho Isso aqui, ó Ai! Chutando ao traseiro de vilões De heróis, no caso, né? Mas beleza, Arlequina Foi um prazer conhecê-la Mas agora eu tenho que ir pra minha jornada Em busca do Thomas o Trem.exe Que é um vilão muito mais poderoso que você Tchau, Arlequina! Galera Eu nunca tinha visto a Arlequina no meio da rua Assim do nada, cara Que irado Mas tudo bem Agora bora brotar lá no trilho do trem Esse Thomas aí, ele tem um túnel assombrado Que saiu no último vídeo do canal, galera E é o túnel onde ele aparece de vez em quando aqui no GTA Então, vamos pra lá Pra ver se a gente consegue encontrar ele É um túnel meio deserto Meio perigoso Mas eu espero que pelo menos a gente chegue lá De dia ainda, né? No claro Porque se a gente chegar de noite Vai ser muito mais assustador Então, bora lá Tá, beleza Estamos chegando aqui Ai, que barulho é esse no carro? Ah, droga, droga Vai bem, LW Eu achei que esse carro sendo o cara do jeito que... Ai, quebrou Droga Eu achei que esse carro sendo o cara do jeito que era Ele ia estar bom Nossa, mas tá chovendo pra caramba aqui Caramba, o que é que eu achei essa? Ai, que droga Pior é que aqui não tem ninguém pra me ajudar Ih, tá chovendo pra caramba E tá relampiando E tá noite frio pra caramba, cara Beleza, deixa eu pegar aqui uma lanterna pelo menos Pra ver se tem alguém ali dentro daquela fábrica arondonada Estou soltando pelo nosso assustador Olha isso Nossa senhora Estou ouvindo uns barulhos estranhos Ah! Quem fez isso? Nossa, que barulho estranho Beleza, tá Melhor a gente ir com cuidado Olhando bem tudo por aqui Porque... Tá, é melhor eu olhar até aqui embaixo Antes de subir ali Beleza, porque já não basta A gente invadiu o túnel assombrado Doutor mais um trem Tentou sobreviver a ele Ainda a gente tem que entrar numa fábrica arondonada Nessa hora da noite São três horas da manhã Ah, que não tem ninguém Ei, alguém pra me ajudar a consertar meu carro? Ah, parece que não tem ninguém por aqui Galera, quem que é esse aí? Eu sou Jason E eu vou matar você Ai, caramba, corre, Brick Vambora O Jason vai dar pra ele, gente Ele tá ali, ele tá ali Nossa senhora Corre, 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 corre Ele tá virando atrás da gente Vou ter que dar a funga dele Não pode ser, não pode ser Calma Ele me viu? Não, caiu o Jason Eu trolei ele, ele caiu ali embaixo Vamos embora, galera Nossa senhora Que loucura Vai, 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 vai Ei, tio Tem o Jason ali Tem o Jason ali, tio Eu tenho cara de imbecil, garoto De acreditar numa bobeira dessa Ah, então toma aí, tio Toma aí, doidão Toma, toma Nossa senhora Que loucura Que loucura Beleza Tá, agora eu acho que já dá pra gente O trilho do O trilho do Toma está ali Nossa, mas parece que todo mundo Nessa fábrica abandonada É possuído por alguma entidade Sobrenatural bizarra A gente conseguiu dar a fuga do Jason Mas aquele cara policia que trabalhava pra ele Sei lá Aquele cara que não quis me dar as informações Ele não ligou Ai, caramba Droga Deixa ele ser burro Segue o caminho certo, cara Beleza, beleza Vai subir, vai subir Vai subir, vai subir Vai que instiguei Nossa, mãe Top Tá, é ali É ali, galera O túnel do Tomas.exe Agora eu tenho certeza Que a gente vai conseguir encontrar ele Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Tomas Tá, eu acho que a gente vai ter que adentrar melhor nesse túnel Mas é melhor eu ir com a minha lanterna Melhor não arriscar Olha essa risada assustadora Doideira Tá Aqui já dá um eco muito doidão Mas estamos aqui pelo menos É isso que importa Ei, ei, alguém aqui Parece que não tem ninguém por aqui Ai, que barulho é esse Parece a musiquinha do Tomas o Trem Encapetada Galera, eu preciso muito do comentário Hashtag Trem Ele tá ali É o Tomas o Trem Olha ele Ai Para, para Uou Tomas o Trem O que você tá fazendo aqui? Eu vim acabar com a sua vida Fiquei sabendo que você é um moleque muito encapitado Ainda hei feito várias besteiras com seus amigos imbecis Então, eu me disfarcei de Tomas do Wayne E eu vim aqui para arrancar sua alma E colocar no inferno Ai, caraca Não, ele vai me matar Não, não, ele vai me matar Não, não, ele vai me matar Ele vai passar por cima de mim Não, não Não, a granada tá ali no lugar Ele vai vir aqui Olha os barulhos que ele faz E eu vou te matar Ai, ele me arra, ele é muito burro O burro que ele me erra Não, ele vai me derr Eu tô dentro dele Ele tá me comendo Não, 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 não Vai, corre, Brick Corre, Brick Eu não vou Vou voltar para esse lado Eu não sei para que lado fica melhor para eu ir Beleza, o Trem tá virando lá na frente Eu acho que essa linha não consegue dar a culpa dele Eu tô ficando piseia Não, não, não Tomas Ai, 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 ai Esses barulhos de explosão Tá muito bom com isso Mas é melhor eu sair desse pneu Antes que ele acabe comigo De uma vez por todas Eu vou encarar ele de frente, de frente Vou explicar Vai, vai Agora é o seu filho Eu vou arrancar a sua alma até os dentes Não Galera, pior de tudo Ele não tá sangrando Ele não tá dando na telha de que ele é o Thomas.exe Ele tá disfarçado de Thomas do bem, entendeu? Eu vou ter que fazer uma armadilha pra ele Toma, Thomas Beleza, galera Eu fiz essa arma aqui Explode ele Explode ele, galera Não Não Nem chegou perto Eu volto Ele já falo E eu posso sair dos trilhos agora Ai, caramba Não, 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 não Ele pode sair dos trilhos Ele deve ir me seguindo Droga, droga, droga Ele tá indo atrás de mim Toma, desfonte Gente, uma vez por todas Nossa, galera Conseguimos Hã? Jason? O Jason era o maquinista Droga Galera Agora A minha missão vai ser fugir do Jason Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Deixa o like e se inscreve Pra eu ficar vivo pra sempre Até a próxima e fui! Até a próxima e fui!